E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite e hoje às 11 horas da manhã eu tô aí o bovino inflável, moçada, eu vou mostrar pra vocês como encontrar ele aí pra você utilizar ele na partida, se você ainda não viu ele e não pegou pra você fazer, quer dizer, utilizar ele e ver como funciona, beleza? E queria pedir pra vocês, não só se não apoia ninguém aí, se pode dar uma força aqui ó, em loja de itens e isso fortalece muito o canal em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP. Então, vai ter tarefa, acho que é épica ou lendária dessa semana que você vai precisar utilizar ele então eu vou mostrar pra vocês um local onde você vai encontrar ele e você vai poder fazer esse desafio quer dizer, utilizar ele assim que sair o desafio e também usar em partidas, beleza? Então moçada, acabou de entrar o bovino inflável, eu acho que se chama o item novo aí da Epic Games aí e eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão encontrar ele mais fácil, essa semana vai ter tarefa épica aí pra você fazer ou tarefa lendária que você vai fazer ele, é aqui com rica chance, tem como você comprar ele com ouro então, se você precisar fazer o desafio, é bem fácil, é só você vir aqui ó, na parte principal bem onde que eu tô aqui ó, você encontra ele e é só conversar com ele aqui, o cara tá comprando eu nem vou conversar com ele aqui ó, tá ele aqui ó, bovino inflável então é só você comprar ó, vamos clicar aqui ó, vamos comprar o item aí então pra você encontrar ele, rica em chances aqui, vai ser o local fácil pra você fazer esse desafio aí então ele é bem simples, você clica nele ó, vamos ver se nós dá conta de... aí, pulei aqui, usei, eu tava dando conta de usar ele, agora eu dei conta de usar o cara atirou em mim, vixi, nossa senhora então ele estanca o dano, tá, se a pessoa dá o dano você se protege opa, ô vaquinha, agora eu tenho que saber como que sai dele aí tem um tempo ali embaixo ó dirija por sementa, não dá até pra fazer desafio aí pelo jeito e agora eu não sei como que sai dele é, olha lá então tá fazendo desafio aí de andar com carro, moçada pelo jeito aí, eu só não sei sair dele, então acho que vai ter que esperar um tempo, será que tem que esperar tudo o tempo? vamos ver se o cara vai me dar um tiro aqui atira de mim, meu ae, olha morri aqui, então vocês viram aí como que usa ele aí, eu só não tô sabendo é sair dele, como que sai dele aí eu não entendi aí, como que sai dele aí se você souber, escreve um comentário aí porque é a primeira vez que eu tô pegando ele aqui, então aqui ó só sei que você tem ele aqui, ó você vai pro lado de um lugar, ó assim que você for pra um lugar de caída assim você usa ele aí e você consegue aí fazer aí ó tô até completando tarefa aí de XP agora eu só não sei como sair se você sair aqui é só clicar em E, mas é burro mesmo agora que eu descobri, moçada então me desculpa aí, descobri agora é só você clicar como você for interagir é, você for comprar aí é, quer dizer, não comprar vasculhar um bom então você clicou nele aqui, ó vamos pôr ele aqui, ó pra você usar ele é só apertar espaço, ó aí, ó já instala ele no computador dessa forma você aperta o espaço pra você sair é só você clicar em E aí, ó e ele vai demorar um segundo aí pra você aí utilizar ele de novo, beleza? então vem trazer essa informação já entrou esse novo item aí se você quiser, ó é só você apertar espaço aí duas vezes no PC que você dá conta aí de usar ele vamos ver se os caras me atiram aqui, ó o cara me atira beleza? então você estanca um dano e você usa ele aí então vim trazer essa dica pra você quer dizer, esse item novo aí que vai ter desafio pra você utilizar ele então pra você achar ele é só você ir no Rick Chance ali que é mais fácil provavelmente você vai achar ele em baú pô, o que é isso? galinha doida você pode achar ele em baú também, beleza? então olha ele chegar perto do cara ali, ó o cara vê uma vaca vindo pro lado dele eu acho que ele até se assusta, ó vem aqui, olha aí, ó aí acabei de matar ele, beleza? então moçada eu quero que vocês tenham comentado se você curtiu o item aí é um item novo que entrou hoje e você já pode usar aí então mais um vídeo tomara que você tenha gostado se você gostou deixa o like se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus